Os jogos foram programados depois da realização de uma reunião entre os participantes e o Congresso Técnico, para a decisão do cronograma. A gente dividiu em seis modalidades, sendo quatro coletivas, o vôlei, o futsal, o handball, o basquetebol e duas individuais, a natação e o atletismo. A reunião ocorrerá no dia 27 até o dia 1º e temos a expectativa que muitas escolas venham, além do desempenho, da oportunidade, venham a ter um desempenho técnico que a gente possa estar realizando com sucesso. As nossas escolas poderão estar participando das modalidades mais próximas, em ginásios próximos às nossas escolas, o que ajuda muito porque em etapas dos jogos escolares, por exemplo, a gente tem uma centralização dos esportes e dificulta as escolas de regiões mais afastadas a estarem participando. Isso eu achei muito interessante nessa nova proposta. Foi super bacana, eu acredito que através da Secretaria de Esportes as escolas vão ter aí um momento muito bacana durante o mês de agosto. Vão participar alunos com idades de 13 a 15 anos que estudam em escolas municipais, estaduais e particulares. As provas vão acontecer em todas as regiões da cidade, em cinco ginásios poliesportivos, além de outros locais apropriados. A gente dividiu em quatro regiões, sendo oeste, leste, sul e centro e também a utilização da pista de atletismo e do calto clube da natação. Depois de mais de dez anos, as Olimpíadas Intercolegiais foram retomadas e a abertura acontece no dia 27 de agosto, próxima segunda-feira, aqui no ginásio Moleque César, na Cascatinha. A primeira disputa será entre os colégios João Eugênio de Almeida e Dom Bosco. Uma lacuna que é preenchida nesse momento, a gente retornar com essas Olimpíadas, dando oportunidade para as escolas, para os alunos, para os professores terem essa atividade que vai ser fundamental no dia a dia deles e nos deixa muito alegres de estar juntamente com a Secretaria de Educação, a Superintendência Regional e as escolas particulares estarem realizando. A iniciativa é de estimular a prática esportiva com os adolescentes do município e a interação entre as escolas. A minha ação é de troféu, medalhas e para os vencedores, através do apoio da Faculdade Pitágoras, a gente vai ter os finalistas uniformes para estar contemplando as suas escolas.